Hoje a gente vende franquia, a gente não vende chocolate com a V4. A gente vende um negócio muito maior. Investimento inicial, numa loja de 80 metros quadrados, na casa de 460 mil. E nos últimos dois meses a gente vendeu, através da V4, 45 unidades. A gente tem ali um investimento considerável também, mas o nosso ROI está na casa de 9,5. Seja muito bem-vindo ao V4 Cases, um espaço onde a gente coloca o empreendedor como protagonista. Aqui na V4, nós acreditamos que quando um projeto tem sucesso, o principal responsável por isso é o empreendedor, é o gestor dessa empresa que ajuda a V4 a executar as tarefas. Então segue nesse vídeo aqui e conhece o empreendedor de sucesso da vez. Ele vai contar detalhadamente o que aconteceu para a empresa dele ser um case aqui junto com a V4 Company. Cara, eu não acredito em relações nem de romance, nem de trabalho, nem de negócios, se elas não forem de conexão verdadeira. E aí a gente fala de uma entrega verdadeira só acontece quando você está 100% conectado. Por isso eu busco nos parceiros, parceiros que se conectem comigo. A pandemia foi muito dura. A gente coloca no meu lugar uma cidade turística que tem 35 mil habitantes e que recebe 8 milhões de turistas por ano. Não tem voo, não tem hotel, não tem varejo. É uma fábrica de chocolate e a pandemia foi em março, véspera da Páscoa. A gente fez de tudo que a gente podia, a gente segurou todas as equipes, todos os funcionários o máximo que a gente pôde, os fornecedores também. E ali a gente viu o desespero. Muitos parceiros de negócio se mostraram não parceiros porque dependiam do nosso pagamento para salvar as suas empresas. Eu liguei para o Felipe e disse assim, Brother, a gente já conversa faz um tempo, a gente nunca se olhou no olho, mas eu gosto de conversar contigo porque tu me mostra que tu é um cara que se conecta com o meu propósito, com o meu negócio e comigo. Ali eu vi que eu tinha uma conexão, que era mais do que negócio. O Felipe entendeu que a Lugano tinha como dar a volta por cima e acreditou na gente. E aí, cara, ali eu comecei a ser um evangelizador da V4 para o Felipe. Eu descobri hoje, na verdade, que eu sou V4X. Nem sabia disso. Eu tenho um time exclusivo da Lugano lá dentro, que foi construído muito mais porque eu imaginei que eu precisava daquilo. Eu disse, não vai funcionar eu dividir recurso com outras empresas. Preciso de gente que seja Lugano. Então a gente deu treinamento do Lugano para os caras para evangelizar o time da V4 do que a Lugano é daqui a 10 anos. O mercado é canibal, inseguro, imaturo e não enxerga a longo prazo. O Ecomoliterno da Accenture diz um negócio muito legal, que os negócios de sucesso têm que ser future-proof. E o que é que você aprova de futuro quando o futuro é inconstante? Não tem mais a estabilidade que tinha. Como você faz um negócio ser future-proof? Gerando conexões verdadeiras. Se aliando com as pessoas que podem te auxiliar. Com as pessoas que vão te levantar. No nível de gestão que eu estou, estar em um evento como esse é muito difícil. Eu normalmente não participo mais de eventos. Esse evento está diferente. Estou gostando, está legal. É um evento muito de nivelamento. Acho que isso é bacana. Eu gostei de entender a lógica da V4. Gostei... Mas quer uma coisa que está no YouTube, o que for? É legal ver vocês falando. É legal ser bem recebido aqui. É bacana ver que o meu parceiro está estruturado. Tem um bom escritório. Tem um time motivado. Tem uma cultura. Então, sobre o evento, eu recomendo que a gente consiga tirar esse tempo. Para, às vezes, valorizar um pouco o que os parceiros estão fazendo e se inspirar. A gente vai ampliar cada vez mais. A gente tinha um projeto muito tímido. Muito humilde. Com um FII super enxuto. A gente sentou, abriu o mapa na mesa. Abrimos, inclusive, números que são bem legais de enxergar. Que não são números do mercado. Mas, como toda grande empresa, é muito simples. Em vez de pagar isso para a V4, eu vou fazer o quê? Vou criar meu time. Eu contrato um webwriter. Eu contrato um cara de tráfego. Eu contrato um cara de mídia. E está resolvido. E eu entendi que isso não fazia sentido a curto prazo. De repente, se eu quisesse ter um negócio que daqui cinco anos estivesse virando. Mas o que eu faço nesse período? A V4 é uma solução muito mais rentável para mim nesse formato. E a gente construiu uma trajetória juntos, nesse caso. Hoje a gente vende franquia. A gente não vende chocolate com a V4. A gente vende um negócio muito maior. Investimento inicial, numa loja de 80 metros quadrados, na casa de 460 mil. E nos últimos dois meses, a gente vendeu, através da V4, 45 unidades. A gente tem ali um investimento considerável também. Mas o nosso ROI está na casa de 9,5. Na V4, eu tenho um relacionamento muito próximo lá com o Saman. Funciona muito bem. A gente sempre foi muito honesto. E eu acho que esse é o grande diferencial. Tanto para a cultura de vocês interna, ela é muito difícil de replicar no mercado. É muito difícil de fazer o mercado entender. Mas quando tu entende que estreitar a relação e comer as arestas, né? Poder chegar para um cara que nem o Felipe, que para mim hoje é uma referência aí na gestão, no marketing. Diz assim, cara, esse teu negócio não vai dar certo. Aqui não funcionou. Cancela, vamos para outro caminho e bola para frente. E o cara diz, não, está certo. Vamos aqui, trocamos esse lado, vamos para lá. A gente montou a estratégia juntos, sabe? E é por isso que está dando o resultado. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti